Boa tarde gente linda, olha que lugar maravilhoso, fresquinho, com cara de chuva E eu por aqui andando né, venham passear aqui gente, venham, venham, corra Eu tô aqui ó, lá no dia 20, sentado um pouco Tem muito verde aqui, então tem muitos passarinhos cantando Aqui não precisa você colocar passarinho em gaiola, aí também é proibido né É até estranho quando você vê um passarinho na gaiola Oi oi meus amores, tudo bem com vocês? Aqui pensando na vida, querendo fazer um vídeo pra vocês Sem querer fazer, querendo fazer E cansado um pouco, eu tava esperando um pouco da dor de cabeça passar Porque eu ia fazer um vlog pra vocês né Mas se não passar, eu não vou fazer hoje não tá gente Só vou deixar esse vídeo aí pra vocês, um pedacinho do parque de eventos E pra vocês lembrarem de mim gente, pra vocês não se esquecerem de mim tá Tô um pouco de dor de cabeça aqui, tá, tomei de pirona Tomei 50 gotas de pirona Agora eu vou deitar aqui um pouco pra descansar E ver se a dor de cabeça passa E desligar a luz né, porque acalma a mente da gente E é isso, eu acho que vai ficar sem o vídeo completo né Vamos ver se eu melhorar daqui a pouco eu volto gravando o vídeo Se não, vou deixar só uns pedacinhos de vídeo que eu filmei na parque de eventos Quando eu passei um pouquinho Acho que nem um minuto que é, tá bom? Meus amores Mas pra vocês não se esquecerem de mim tá E ver minha carinha, ó Hoje eu não tô tão legal, mas tô passando por aqui Pra desejar pra vocês tudo de bom Tudo de maravilhoso Tudo melhor Tenha força Foca e fé Não desista nunca Que Deus vai te ajudar A você conseguir os seus sonhos E eu tô aqui Muito bonitinha Deitadinha na caminha Não quero guerra com ninguém Tô muito bonitinha Eita Eita Tomando banhozinho dela, ó Cindy 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 Eita menininha Eita menininha Eita menininha Eita menininha